O governo vai criar força-tarefa para combater surto de microencefalia e evitar que a doença se espalhe pelo país. Já são quase 400 casos registrados em recém-nascidos no Nordeste. A criança desenvolve a microcefalia ainda na barriga da mãe. A doença está ligada a uma formação inadequada do cérebro. Em casos normais, o cérebro do recém-nascido mede 33 centímetros. Já os bebês com microcefalia nascem com um cérebro menor. Até agora, a ciência explica que essa malformação pode estar ligada a alguns fatores. O uso de substâncias químicas, contato com agentes biológicos como bactérias e vírus, além de radiação. O fato novo é o aumento de casos de microcefalia, onde o vírus Zika está sendo transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela transmissão da dengue. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 399 casos de bebês com microcefalia em sete estados do Nordeste, com Pernambuco liderando o ranking. Por enquanto, não há uma comprovação entre a microcefalia e o vírus Zika. Mas o Ministério da Saúde já começou estudos para verificar essa relação. A presidenta Dilma pediu para que o ministro da Saúde chame imediatamente uma reunião com todos os pesquisadores. Repito, o Ministério da Saúde já está tomando as medidas necessárias, mas a presidenta pediu para que se chame uma reunião com todos os pesquisadores, para que a gente possa saber o que é possível avançar em caráter emergencial. O Ministério da Saúde também faz recomendações às gestantes. Fazer o pré-natal e realizar todos os exames recomendados pelo médico. Não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas. Não usar medicamentos sem a orientação médica. Evitar contato com pessoas com febre, erupções na pele ou infecções. Adotar medidas para reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças. Proteger-se de mosquitos e utilizar repelentes indicados para gestantes. Proteger-se de mosquitos